Fala galera, tudo bem com vocês? A Liquid Brasil vem fazendo história nesse Game Changers. A equipe estreou na competição contra as atuais campeãs mundiais, a G2, e perdeu por 2x0. Assim caindo para a Lower já na primeira partida. E o primeiro confronto na Lower foi contra a Evil Geniuses, onde elas iniciaram a recuperação já amassando por 2x0. A segunda partida da Lower foi contra a BBL e Queens, onde elas também não tomaram conhecimento e venceram por 2x0. E nesse sábado, a Liquid teve com certeza dois de seus maiores desafios nessa competição. A primeira partida das brasileiras nesse dia de hoje foi contra a SMG, que conquistou bastante fãs aí, após usar 4 duelistas na sua estreia do campeonato. E depois, uma das jogadoras falar na entrevista que foi totalmente sem querer. Então, nós pensamos que era uma reunião, mas não sabia, e então nós só escolhemos para a Duelist, e depois que nós percebemos que foi um erro, porque é um erro, né, então nós precisamos de seguir com isso. Nós acreditamos que era um erro, e nós continuamos jogando, e eu acho que nós conseguimos lidar muito bem, e eu acho que nós conseguimos lidar muito bem, e eu acho que nós conseguimos ser muito situacionais e fazer as coisas funcionar, então, sim, é a razão por isso. E caso a Liquid vencesse a SMG, iria enfrentar novamente a G2? A mesma equipe que mandou a Liquid para a Lower na estreia da competição. Então, vamos lá conferir um pouquinho do que foi essas duas partidas. Essa spike no chão, e a vantagem é muito grande, né, para a Liquid, é só cruzar a mira, é só marcar, que o tempo é nosso. Vem a popada, a smokezinha protege ali, né, mas, nossa, que isso, Bezerra? Não precisava entrar nesse smoke, mas a Isa tá bem demais! Três kills para a Isa no round! A Bastarda pega uma, tentou chegar também avançando esse smoke. E agora, é Shirazi contra três! Apenas com a Xerife em mãos! E a torcida já vai cantando o seu destino! Vamos ver! A Daiki passa pulando, tira a mira! Isa! 4K! Parece que elas vão deixar a Daiki ali para fazer um fake, né? Juro! Pode ser! Já gasta a ultimate, agora Bezerra! Errou de disparo, não acertou, né, mas não levou! E a Bastarda agora se eliminou nada! Que isso! Alexi leva três! Mas a Isa parece bem demais! Duas! Três! Meus kills para ela também! Vai tentando trazer de volta a sua companheira! A Korraib acelera! E a Isa! Sensacional, Isa! Calma, paciência agora da SMG que vai avançando, né? Com calma em direção a essa varanda! Agora o dronezinho que já foi destruído rapidamente! Eneri gasta a smoke, mas a passagem não acontece! E a Isa abriu e tomou na cara ali pelo meio! Vamos ver! Voltando agora para a B, gastou o ultimate, mas desistiu, né? Cancelou! Ali a jogadora Shirazi, o homem da SMG! A Dike está presa aqui no bombe, consegue se livrar da primeira! Vamos, Dike! Leva a segunda! Ela viu a terceira! É, e Neryk chega pelo outro lado, leva a Georgina também! Nossa, o Varadão! Mas ainda tem a Bastarda viva no round! É um dois contra um, ela tem o ultimate! Acredita, Bastarda! Vamos ver! Vai querer dar a volta! Tem jogadora dentro da garagem, se ela fizer muito barulho vai se entregar! E aí ela vai na pantufinha, né? No shift, sem fazer barulho! Vai se aproximando de faca na mão, tem que puxar a arma agora! Já tem jogadora cravada, ela não estava esperando! 4K da Nery! 10x7 para a SMG, mas a Liquid ainda na frente! Tem que tomar muito cuidado! Importantíssimo! Já se reposiciona, vem a Nery chegando pelo mercado, a Liquid já vai rotacionando, a Isa está pela Smoke, esperando o timing para abrir! Se abrir agora, pega duas de costas, mas a Alexi estava marcando também! Vamos ver a Dyke ainda, no fundo do Bomb! É a Dyke sozinha agora, segura mais duas, a Bastarda! Aparece da ultimate! É duas contra uma, apenas a Alexi! 10 segundos no relógio, é só ganhar tempo! É tirar a cara! 6, 5 agora! Vamos, Dyke! É com você! Tida, né? O primeiro armado de ambas as equipes! É, eu acho que a Liquid vai ter que começar a jogar um pouquinho mais para o Lopa! Eliminação ainda, Dyke! Vamos ver se dá para acreditar ainda nesse round! A Dyke pega uma kill, deixa num 4 contra 2! Olha a Nery, já está avançando pelo meio e vindo costas para o banheiro! Mas a Dyke está com mira! Olha ela! 3 kills, só tapa na cara! Só tapa de qualidade! A Nery já puxa ultimate, mas o rastreador pega informação! Ela gasta para o vazio, desperdiça ultimate! Dyke! Leva mais uma! 4K sensacional! Ela não para! Uma atrás da outra! Já derruba 4! E aí? Falta a Alexi para garantir o Ace! Spike plantada! A Jojira tem Molotov! Essa incendiária pode garantir o round! A Dyke! O Lobo pega informação, já sabe que está por perto! Tem mais um calcão também! Exato! Alexi! Vai fazer metade! A Bang é boa! A Dyke vai em busca desse Ace! Alexi soltou! Vem a Molotov agora! Vai ganhar mais tempo! Vai Dyke! É a Jojira! Vai se armar muito bem! Então aí há 5 jogadoras de Wandal! E vem mais um round rápido! Olha aí o socão para tirar a Dyke de posição! Ela fica exposta! Mas o veneno ajuda! Consegue levar 3 kills da Dyke! Olha aí a nossa capitã aparecendo! Ela já sentiu o cheiro! Que tapa! Para buscar mais uma 4K agora! Sobra apenas a Alexi e a torcida pede o Ace! E a Dyke com 6 balas no pente! Ela quer também! Ela vai para cima! A Jojira vem com ela! Faz o TP para cima da pedra! Alexi se esconde! E a Dyke fala! Deixa para mim! Já entendeu! Já encontrou! Mas é a Jojira quem leva! Pois é! A Liquid amassou a SMG e chegou a hora da revanche contra a G2! E a Glance da G2 tinha deixado bem claro na coletiva de imprensa que a SMG era melhor que a Team Liquid! E que foi muito mais difícil enfrentar elas do que a Liquid! E não só isso! A G2 farpou aí o Brasil nas redes sociais! Após a primeira partida eles postaram a foto em um jantar onde estavam comemorando a vitória sobre o Brasil por 2x0! E quando foi anunciado que eles iriam enfrentar a Liquid na semifinal! O perfil oficial da G2 marcou a Shopify Rebellion que já está na final e disse que iriam se encontrar lá! E com certeza isso deu um gostinho a mais! Vamos lá ver alguns clutches e jogadas desse confronto! A G2 está bem machucada! Roxy pelo mando sombrio! Bastante cuidado com duas jogadoras aqui naquele cover! Nesse afterplante! Vamos na tentativa! Pegou a primeira! A Bastardinha consegue de friends e por aí mais uma! É um 3 contra 2 mas o tempo a favor da equipe da Team Liquid! Petra! Acabou caído para a Bizerra! 2x2 sobra somente uma! É a Sara! Por a Bizerra! O bisco! Babi o ponto foi nosso! Agora um round bem armado da Liquid! Bastardinha de Marshall estava marcando pelo meio mas veio o mando sombrio! Quebrou a visão dela e retorna então para marcar pelo jardim! Vamos ver! Tem movimentação! A Bizerra que impune! A perna acaba caindo! Tem mais uma! Tem Bastardinha! Vai na eliminação! A equipe da Team Liquid acaba caindo para a Glence agora! A jogadora brasileira Bizerra! 3 kills para ela somente uma! 4 kills! 4 kills da Bizerra! Ponto da Team Liquid de 8! A região do meio! Glence com o drone e coruja! Tenta dar o clear aqui para a equipe da G2! Mimi! Olha a bala da bastarda! Excelente! Mais uma! 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 Tentando buscar mais um contato! A Bastardinha está online! Ela está online demais! Sobram duas jogadoras da equipe da G2! Roxy junto com a Sara! Bastardinha! Tentando buscar mais uma! Eliminação! Já tem informação do jogador pelo quadrado! Vamos ir com a Waze! Eu tenho os 4 kills! Mas a Georgina! Vamos torcer! Porque a posição é muito boa! E a Liquid também não pode deixar a casa cair tão rápido assim! Toma bastante cuidado! Nossa! A Georgina pegou o gap da torreta voltando a funcionar! A Roxy traz o abaixo para cima da Daik! Bastardinha! As jogadoras por ali ainda! A Petra consegue punição! A Isa está tentando voltar! A puniou a primeira! Cai na sequência! Sobra somente a Georgina! Encontra um abate! Vai por dentro! Vamos! A bala! Isa! Reverendo de cobra! No pulamos! A Isa traz a invação! É um, dois contra dois! Está machucada a Sara! Vamos com cuidado! Vamos, Team Liquid! Vamos buscar! O tempo está passando! E a Isa se reposicionando agora! Está bem distante da Georgina dela! Tem que trabalhar em conjunto as jogadoras da Team Liquid! Roxy vai ter a abertura com essa eliminação para cima da Isa e agora a Georgina na situação de clutch que ela gosta! Olha, está sim! Está bom já por conta do ultimate da Viper gasto pela Sara! Está excelente o round econômico da Team Liquid! Vamos, Georgina! Vamos, Georgina! Vamos acreditar, Georgina! Aqui contra duas jogadoras! De novo ela! Tenta buscar essa informação! A jogadora por ali, por Nilson, três kills já na mão dela! Eles estão me deixando sonhar! Estão me deixando sonhar também! Já dá o pico na Ivy! Ai, é de Spike! E Georgina! Georgina! Quatro vezes! É a rainha do clutch, Letty! É a rainha! Equipe da G2, essa passagem, pegou a informação! Daiki! A Liquid já entendeu que provavelmente vai ser para A! Vem, cartão de tinta, já rotaciona também mais uma jogadora! Bastardinha! Deve encontrar! Petra Pune rapidamente! Vem, Bastarda! Furiu de novo! Duas dela! A Petra também contribui! Olha a eliminação da Isa aparecendo! É um 3x2! É isso, Isa! É isso! É um 3x2! Vamos, Liquid! Veneno de cobra ali para segurar um pouco mais a jogadora da equipe da Team Liquid! Sarah junto com a Roxy! Tacou tudo, hein? Tacou tudo que tinha! Tem bala também? Não tem! Isa! Não tem! Excelente, Isa! Excelente! Entra na mente da Roxy agora! Sobra sozinha! Tem confinamento! Joga mezerra! Vamos! E a Isa! E a Rinha! Já com o First Blood para cima da P! Petra! Importante! Importante eliminação! Tem posto pessoalmente segurando um pouco mais a movimentação em direção ao ponto C! E a Glence ganha espaço ali para trabalhar no A! Mas está lá! A Georgina! A Bezerra foi muito importante no round passado também, né? Esse comeback da Liquid foi bem forte para ajudar as jogadoras que estavam na expectativa da A! E ainda mantém essa ultimate da Isa, né? Então a Isa tem um tal controle da expectativa da C! É, o sistema defensivo está bom! O Glence troca pela Georgina com a X4! Tem round ainda, a gente está bem posicionado! Momentanamente! Momentanamente! Está chegando pelas costas ali a Dyke! Bastardinha, cartucho de tinta! Tenta punir ali a adversária! Fica ali cega nesse momento! Bastardinha puniu! Boa, boa, boa! Tem que desconfiar! Acaba que a Glence garante eliminação para cima dela! Pois é, não precisou nem de terceiro mapa! A Liquid bateu a G2 por 2 a 0! E após o jogo, a Bezerra respondeu àquela entrevista sobre a SMG ser melhor que a Liquid! Ontem eu vi uma entrevista da Petra da G2 falando que a SMG estava ali atirando pesado mais do que a Team Liquid e do que a Shop of Fire Rebellion! O que você acha disso? Cara, eu não culpo elas por ter achado isso, porque na nossa estreia contra elas a gente estava mais nervosa, estava assim, muito diferente do que a gente realmente é! E agora a gente provou para elas que, pô, não é assim e está bem diferente! Pois é, galera! Foi realmente uma campanha heróica da Liquid, fazendo a Lauer 1 e vencendo duas equipes fortíssimas no mesmo dia! Inclusive as atuais campeãs mundiais! E amanhã, no domingo, a Liquid enfrentará a Shop of Fire Rebellion na grande final do campeonato! Então vamos ficar aqui na torcida pelas meninas! Para que elas façam o Brasil ser bicampeão mundial de Valorant! Mas é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu deixo a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, aquele abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho